A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência não publicada no Diário Legislativo. Carta da senhora Fabiana Silva, denunciando a falta de clínico geral no bairro Florença e também a falta de pavimentação e excesso de buracos da rua 18 do mesmo bairro, que tem prejudicado pessoas com deficiência física e a mobilidade reduzida na região que moram. Eu pediria à assessoria da comissão que providenciasse o respectivo a ordem, fazemos aqui um requerimento pedindo à prefeitura local as providências quanto à denúncia da senhora Fabiana Silva, a falta de médico e também de pavimentação, trazendo transtornos às pessoas com mobilidade reduzida. Passa-se a discussão, passa-se a segunda fase do dia e concupendo a discussão e votação de proposições que dispense apreciação do plenário. Requerimento 11.080, de 2018, em turno único, requer que seja formulado o voto e congratulações com integrantes da banda apaixonados por terem vencido o Festival Regional Nossa Arte na categoria Música, de autoria do deputado Douglas Mello. Em votação, requerimento, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado o requerimento 11.080, de 2018, do deputado Douglas Mello. Terceira fase compreende recebendo discussão de votação de proposição da comissão. Eu passo a presidência dos trabalhos para a deputada Ione Pinheiro, para que possa, então, apreciar requerimentos de nossa autoria e peço à presidência que eu possa fazer a leitura dos mesmos. Com a palavra o deputado Duarte Bechir, para a leitura dos referidos requerimentos. Ok, senhora presidente, deputado Carlos Soares. Deputado que requer, subscreve, requer nos termos do artigo sem regimento interno, realizada a visita dessa Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, no município de Belo Horizonte, para, junto ao Grupo em Defesa do Direito da Educação Especial para Deficientes Visuais, apresentar os problemas da inclusão das pessoas com necessidades especiais, ora implantada pelo Estado de Minas Gerais, principalmente no que se refere aos deficientes visuais, discutindo possíveis soluções. Eu peço à assessoria que retire aqui do requerimento a palavra portadora... Pois é, mas eu vou fazer uma emenda que retire a palavra portadora, uma emenda de nossa autoria, para que seja apresentado a esse requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes. Eu apresento a emenda e faço apreciação, juntamente com a emenda. Em votação, o requerimento 12.271.2018, do deputado Antônio Carlos Arantes, salve emenda de nossa autoria, retirando a expressão portadora, eliminando do referido requerimento. Em votação, o requerimento número 12.271, salve a emenda. A deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Com a palavra... Com a respectiva emenda. Com a palavra o deputado Duarte Bixi, para a leitura do requerimento. Ok, senhora presidente. O presente requerimento requer que seja encaminhada à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS, Conitec, pedido de providências para agilizar a análise de incorporação do catéter com revestimento hidrofílico de poliuterano para cateterismo intermitente em pacientes com retenção urinária devido à lesão medular solicitada pela Coloplast do Brasil. Primeiro requerimento. O segundo, realizada a visita da Comissão de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN, no município de Belo Horizonte, para discutir a aplicação da Lei nº 21.157, de janeiro de 2014. O outro, visita da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência à Escola Municipal CAIC, no município de São Sebastião do Paraíso, para conhecer as instalações e as condições de atendimento da pessoa com deficiência. O outro, também a visita dessa comissão, a APAI, no município de São Sebastião do Paraíso, para conhecer as instalações e as condições de atendimento da pessoa com deficiência. Também, no município de São Sebastião do Paraíso, a visita da comissão para, na Escola João da Escócia, Clóvis Salgado, Ana Cândida, Coronel José Cândido, João Alves, São João da Escócia. Todas no município de São Sebastião do Paraíso, para conhecer as instalações e condições de funcionamento e as intervenções necessárias para o atendimento da pessoa com deficiência. Ainda, também, visita dessa comissão ao município, as escolas municipais Carvalhais de Paula e Paulo Expedito Souza, no município de Jacuí, para conhecer as instalações e as condições de atendimento da pessoa com deficiência. E o último, a Escola Municipal São Tomás de Aquino, município de São Tomás de Aquino, para conhecer as instalações e condições de atendimento da pessoa com deficiência. São esses os requerimentos, senhora presidente. Em votação, requerimento número 12.277, barra 2018. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Em votação, requerimento número 12.321, barra 2018. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Em votação, requerimento número 12.312, barra 2018. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Aprovado o requerimento. Em votação, requerimento número 12.280, barra 2018. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Em votação, requerimento número 12.278, barra 2018. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Em votação, requerimento número 12.276, barra 2018. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a palavra ao deputado Duarte Bechir. Ok. Senhora Presidente, deputado Ione Pinheiro, deputado Carlos Soares. Muito rapidamente, todos esses requerimentos, a quase sua totalidade, diz respeito a crianças que estavam nas escolas especiais em São Sebastião do Paraíso e que foram levadas para as escolas normais. E a nossa visita é com o desejo de conciliar a ideia de fazer a inclusão com a realidade que elas estão vivenciando. Se essa inclusão foi bem feita e se as escolas estão oferecendo a essas crianças que estavam na escola especial, a mesma atenção, cuidado, que essas crianças com deficiência necessitam. Então, esses são os requerimentos. E um de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que é para visitar uma associação aqui em Belo Horizonte de apoio à pessoa com deficiência. Então, estando todos aprovados, eu agradeço a presença do deputado Carlos Soares, da deputada Ione Pinheiro. Tem uma mãe que quer participar da reunião. Pela ordem, Sr. Presidente. Com a palavra o deputado Carlos Soares. Eu gostaria apenas de parabenizá-lo pela iniciativa. E é muito salutar, legítimo e necessário que essa Assembleia Legislativa, através da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, acompanhe em loco os encaminhamentos dados a essas crianças que saíram de uma escola especial e estão indo para a escola regular, desde que tenham o devido atendimento adequado para o seu aprendizado e para os atendimentos necessários. E, sobretudo, nos municípios de minha atuação, a região que eu represento, que é o sudoeste de Minas Gerais, abarcando São Tomás de Aquino, a nossa querida Itamogi, Monte Santo de Minas, São Sebastião do Paraíso, Jacuí, terra do meu amigo deputado Antônio Carlos Arantes também. Então, farei questão de estar presente nessas visitas, acompanhando, fazendo o papel e o dever dessa Casa Legislativa de fiscalizar em loco se aquilo que é direito do cidadão, direito dos alunos, estão sendo respeitados. Se existe ainda alguma situação a ser encaminhada para que seja ainda mais melhorado o atendimento a essas crianças. Então, parabéns, deputado, presidente Duarte Bechir, deputada Ione Pinheiro, pela aprovação dos requerimentos, e vamos trabalhar em prol da nossa população mineira. É só complementando a informação de V. Exª, e deputado Ione Pinheiro, a única escola em Minas que fechou foi, em São Sebastião do Paraíso, a escola especial Mariana Marques, foi a única. naquela oportunidade da nossa visita, constatou que a escola Mariana Marques só tinha cinco alunos, e ela funcionava precariamente dentro da APAI. Então, nós vamos visitar também a APAI, como está funcionando, mas para os alunos que estavam na Mariana Marques, se eles estão bem acomodados, como os demais alunos, crianças com deficiência, para saber se o Estado e o município estão dando a essas crianças o devido respeito e tratamento que elas merecem às crianças e aos jovens com deficiência. Oportunamente, marcaremos a data e agendaremos com V. Exª, que será muito importante ir numa região em que o deputado Cássio também representa nessa casa, juntamente com o deputado Antônio Cássio Arantes, e, claro, a deputada Ione, grande defensora das APAI também, podendo estar conosco, vai ser muito proveitoso. Agradeço a V. Exª a participação nessa votação. Deputada Ione, nós temos aqui a Sra. Meirele Fernandes, tia da criança Natiele, que estuda na Escola Estadual Dr. Amaro Neves, no Barreiro, e ela, preocupada com os acontecimentos, veio a essa comissão para que nós possamos ouvi-la. E, quando nós fomos na Escola Amaro Neves, eu fui com V. Exª, a diretora, a piedade, e ela nos recebeu muito bem, demonstrou pela senhora também um conhecimento muito grande das ações que a deputada tem lá no Barreiro. Então, eu queria oferecer a palavra a ela para que ela pudesse participar conosco, e, depois da fala, nós podemos aqui opinar sobre aquilo que nós podemos e devemos fazer em favor dessa escola. A senhora aproxima o microfone bem pertinho, a senhora vai repetir o nome completo e o motivo que a senhora vem à nossa comissão, à Assembleia Legislativa. A palavra está com a senhora. Boa tarde a todos. Meu nome é Meirele Fernandes, e eu estou aqui, junto com a minha sobrinha, tentando representar os pais da Escola Estadual Amaro, Dr. Amaro Neves Barreto. E, segundo a direção e alguns acontecimentos da escola, existe uma precariedade de verba e eles estão com dificuldade de manter a aula integral, que esse ano ainda não teve. O setor de enfermagem foi retirado da escola e essas crianças não têm como ficar nessa escola sem um setor de enfermagem, porque são crianças que necessitam de um atendimento. e, inclusive, há dois meses atrás, tem acontecido algumas vezes que eles não têm nem gás para esquentar a comida das crianças. A semana passada não teve aula e, durante o período letivo desse ano, algumas semanas deles também ficaram sem aula. Então, eu prefiro que você me ajude a apresentar um requerimento aqui para a gente ir lá visitar. Nós temos o quórum. Com a palavra, o deputado Ione Pinheiro. Presidente, eu concordo perfeitamente com a apresentação do requerimento, mas eu vou falar com a senhora. Eu fico até muito chateada disso que está acontecendo, a gente fica envergonhado, porque, como foi muito bem colocado pelo deputado Arte Peixir, fechou uma escola, que foi em São Sebastião do Paraíso. Mas não fechou mais, sabe por quê? Por causa da atuação dessa comissão. Porque, se não fosse a atuação dessa comissão aqui na direção do deputado Arte Peixir, com certeza tinha fechado mais escola. Agora, nós, na comissão de educação, nós já nem estamos convidando mais o secretário, nós estamos agora convocando, sabe, o secretário de educação, exatamente por isso, com esse descaso com a educação. Esse governo está um verdadeiro descaso com a educação. Tem faltado dinheiro para a alimentação das crianças, tem faltado, igual a senhora também relatou aqui, tem faltado dinheiro para a compra de gás. É uma vergonha fechar um setor de enfermagem, que nós, dessa comissão, nós fomos na escola, é um trabalho encantador, é um trabalho de respeito às nossas crianças. E nós estamos aqui hoje, como diz, indignados, indignados com a atuação deste governo, que é uma atuação de desrespeito com o mineiro, com as famílias mineiras, com as nossas crianças. Obrigada. Eu compartilho das palavras da deputada Ione, e sensibilizado pela colocação da deputada e pela afirmação que a senhora faz, eu solicito à assessoria que providencie o requerimento para que possamos fazer uma visita à escola especial doutor Amaro Neves, no Barreiro, para avaliar as condições de funcionamento e as possíveis faltas de estrutura que diz respeito a alimento, a botijão de gás, consolidando uma atenção especial para que a escola não vivencie momentos como que a senhora nos traz aqui. Então, eu peço à assessoria que construa aí o requerimento, que eu já passo a fazer a apreciação do mesmo, aproveitando o quórum, os três deputados, Cárcio Soares e a deputada Ione Pinheiro. Então, está em votação o requerimento para visita à escola estadual especial doutor Amaro Neves, no bairro do Barreiro, em Belo Horizonte, para avaliar, averiguar as condições de funcionamento no que diz respeito à estrutura alimentar, estrutura de professores que a escola está hoje podendo oferecer. Em votação o requerimento de autoria dos três deputados, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, está devidamente aprovado. Olha, se a senhora quiser fazer mais alguma colocação, nós vamos pegar o contato da senhora e no dia da visita à escola a senhora será avisada para que possa convidar algumas outras mães que queiram acompanhar os trabalhos da comissão e poder até oferecer algumas informações necessárias no dia da visita. Eu estive lá com a Ione no final do ano passado, mais ou menos setembro do ano passado, e conheci a Piedade, uma diretora extraordinária. Eu até disse, das escolas que eu visitei, a Piedade parece que ela foi, assim, criada para dirigir uma escola especial. Ela era uma pessoa também que tinha uma deficiência, ela se sujeitou a uma cirurgia, ela tinha dificuldade para locomover, ainda locomove com alguma dificuldade, mas longe daquela que ela tinha, e eu pude notar a convivência dela com os servidores, o espírito de liderança dela, muito forte, e ela me falava das dificuldades, mas não essas que a senhora traz aqui hoje. Essas são dificuldades que não podem estar acontecendo numa escola. a mãe, os pais entregam a criança para uma escola, a expectativa que, além do professor, lá tenha alimentação, porque muitas delas não têm o que levar e, se não tiver na escola, não tem o que comer. Então, é uma denúncia, a gente fica, de certa forma, apreensivo, mas esperançoso chegar lá e encontrar outro quadro já que tenha regularizado. Mas nós vamos avisar a senhora, eu peço a assessoria que anote os dados, o endereço, para que a senhora seja comunicada. Mais alguma coisa que a senhora quer acrescentar? Não, eu só queria agradecer a oportunidade, o que o senhor falou realmente, a senhora Piedade, ela faz um trabalho muito importante, muito bonito, e eu estou aqui hoje, justamente, para, junto com ela, poder ajudar da melhor forma possível, não só a minha sobrinha, mas aquelas crianças que estão naquela escola. Muito obrigada. Obrigada. Ok. Eu queria dar as boas-vindas a Kátia Ferraz Ferreira, coordenadora da Rede Mineira de Tecnologia Assistiva, ela que esteve aí no nosso Conselho Estadual, o COMPED, sempre atuando muito, dar as boas-vindas e, se quiser participar conosco nesse momento final, alguma nota importante, alguma participação, a senhora é sempre uma convidada que a gente tem muito prazer em recebê-la aqui. Uma palavra, Kátia Ferraz. Bom, no meio de vários compromissos, a gente, de longe, procura aqui acompanhar o trabalho da comissão dentro do segmento que ainda tem uma direção de muita exclusão social, que é o segmento de pessoas com deficiência, e eu, com a responsabilidade agora, nesse governo, com um desafio muito grande de estar coordenando a rede mineira de tecnologia assistível. E é um desafio diante de tanta situação de gestão que a gente tem que enfrentar, mas que a gente, de uma maneira, de maneira, assim, bem habilidosa, a gente tenta desenvolver o nosso trabalho. A gente tem feito, conforme o que nos compete, algumas capacitações com relação aos vários serviços no que diz respeito à pessoa com deficiência. Então, a gente tem utilizado os recursos que já existem no governo para poder apresentar capacitações. Teremos, aí, nos próximos meses, algumas capacitações que diz respeito às pessoas com deficiência, que vão ser feitas via o ITEC. A próxima vai ser a capacitação do Cadastro Internacional de Funcionalidade, que é um cadastro onde da certificação Internacional, que é onde você sai da situação de verificar a pessoa com deficiência apenas pelo lado médico, mas avaliando ela pelo lado funcional e do seu desenvolvimento. Isso a gente vai prestar nos vários serviços que existem dentro do governo do Estado. Ela vai acontecer nas WITEC do Estado de Minas Gerais no dia 8 de agosto, de 13h30 às 17h30. E, qualquer informação, pode ligá-la para a gente, que a gente oferece informações no 3915 5120. Teremos as seguintes, mas eu acho que a mais próxima vai ser em agosto. E eu acho interessante até dar essa informação para que os serviços fiquem cada vez mais apropriados para atender a pessoa com deficiência. A gente quer que o serviço público atenda bem a pessoa com deficiência. E, vendo a situação dessa senhora aí, isso, assim, isso fere o coração da gente. E, na responsabilidade que a gente está, a gente associa aos outros serviços que existem e a gente realmente tem sido bem incisivo no que diz respeito a cobrar um bom serviço com relação à pessoa com deficiência, porque a população merece esse nível de respeito. E eu estou totalmente à disposição lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Eu queria até, Cátia, que a senhora pudesse enviar periodicamente as datas dos cursos, porque, de uma das pautas que nós temos muito carinho e que nós queremos que ela cresça muito, é o preparo, é preparar as pessoas com deficiência para o mercado de trabalho, a inclusão no mercado de trabalho. E quanto mais esses cursos forem realizados, capacitando as pessoas com deficiência, nós vamos reduzir esse número de vagas ociosas e colocando as pessoas com deficiência para trabalhar. Seja quando for iniciar, nos comunique, venha trazer pessoalmente a quando serão os cursos, e é muito importante esse trabalho aí de formação de mão de obra de pessoas com deficiência. Os próximos cursos, eles serão especialmente para os profissionais, para que os profissionais não tenham atitude de exclusão com relação a pessoas com deficiência, seja nos serviços de proteção, atenção com pessoas com deficiência na área da saúde. Fizemos duas capacitações de marcha no Laboratório de Marcha Pará de Minas, e nós agora estamos capacitando, estamos entrando junto com o Pronatec para capacitar as mães de pessoas com deficiência que tiveram sua vida interrompida, interrompida em função da atenção direcionada aos filhos. Então, nós já estamos, semana passada, nós tivemos uma reunião com contagem, a gente está com a previsão de pouco mais de 40 mães que vão ser capacitadas em alguns cursos que estão na grade do Pronatec, e amanhã estaremos na Prefeitura de Belo Horizonte para poder ver se a gente constrói pelo menos duas turmas. Temos, dentro desse cadastro, 75 mães para serem capacitadas e que elas tiveram as suas atividades interrompidas para elas conseguirem ter uma renda que possa prover as famílias, porque as famílias, em função de toda, às vezes, as carências dos serviços, carências de várias situações que beneficiam pessoas com deficiência, elas interrompem as suas atividades. Então, a gente está com previsão de fazer duas turmas ou mais nos próximos meses com relação ao Pronatec. Então, queria deixar a disposição. Ótima notícia. Sempre mande. Eu queria, antes de fazer o fechamento, eu queria parabenizar ao pessoal da equipe de apoio das comissões. Nós estamos aqui de frente de um ambiente que nós estamos iniciando e que eu posso afirmar que vai facilitar o trabalho como não só facilitar, vai nos interagir de uma forma mais rápida com tudo aquilo que se faz num momento adequado na Assembleia e é um avanço extraordinário. Então, eu queria aqui cumprimentar a equipe de apoio, as comissões, o departamento competente por esse trabalho que é muito importante, dando mais transparência e mais agilidade aos trabalhos da Assembleia. Nós estamos tendo a oportunidade hoje de conhecer, eu não sei se a TV está mostrando aqui, mas é muito importante. Nós estamos num momento em que o tempo, o ditado antigo passa a valerouro, ele tem que ser muito bem aproveitado. E esse equipamento, esse instrumento, ele vem de encontro às necessidades para agilizar os trabalhos da Assembleia, dar mais transparência. Então, é um momento também de a gente reconhecer o esforço da Assembleia para facilitar e abrir para as pessoas o conhecimento desse trabalho desenvolvido pelos deputados, especialmente nas comissões. Fica registrado, portanto, o reconhecimento da nossa comissão, às administrações, das comissões, esse apoio importante por essa importante conquista, essa ferramenta que eu tenho certeza que veio para ficar e tem hoje um espaço muito importante que nós estamos conhecendo. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Carlos Soares. Eu quero, de igual modo, agradecer a presença também da Meirele Fernandes pela sua participação aqui, disposição de trazer um problema enfrentado na comunidade e cobrar dessa casa de forma muito legítima a solução, a fiscalização, que é o nosso papel. E, de igual modo, agradecer também a presença da minha amiga Kátia Ferraz, que está aqui, colaborou sobre maneira também com a minha gestão enquanto secretário de Desenvolvimento Social na gestão anterior, dizer aqui e atestar a competência, dedicação e vocação para defender os interesses das pessoas. não é, Kátia? Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Muito obrigado. Ok, deputado Castro. Eu só quero aqui fazer o registro de todo esse equipamento, esse trabalho que está sendo essa ferramenta colocada à disposição. Quero cumprimentar a Secretaria de Junta da Mesa, a pessoa da Elisiane, receber os nossos cumprimentos, o agradecimento e os parabéns, porque é realmente um instrumento muito importante que está sendo colocado em prática nesse momento e que a gente está tendo a oportunidade de inaugurar. Como foi aqui uma audiência que nós fizemos pela primeira vez, interagindo com as pessoas em casa que poderiam, no mesmo momento, formular as perguntas e a gente, no mesmo momento da audiência, responder. Então, isso tem acontecido e quanto mais as pessoas puderem participar diretamente do nosso trabalho, eu tenho certeza que os trabalhos tendem a melhorar e chegar num ponto que a senhora vem aqui hoje para buscar, da gente poder dizer que realmente está num momento muito importante, está num momento em que a gente pode dizer que está pronto. Eu sei que falta tempo, mas não falta vontade nem da gente e nem da estrutura da casa. Também os nossos parabéns ao presidente Adalclever Lopes que, sem a sua visão, sem a sua participação, com toda certeza os avanços não estariam acontecendo. Elisiane, o nosso reconhecimento a todos da Secretaria de Junta da Mesa. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, deputada Ione Pinheiro, deputado Castro Soares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado.